Nesta semana, a Polícia Rodoviária Federal de Mato Grosso prendeu quatro pessoas por transportarem entorpecentes em ônibus interestadual. A primeira apreensão foi em Santo Antônio Leveger. Três tabletes de scan que foram encontrados na bagagem de uma jovem de 20 anos. A segunda apreensão foi em Primavera do Leste, onde foram encontrados três tabletes de cocaína dentro da mochila de um homem de 40 anos. A última apreensão foi registrada em Alto Garças, onde um cão farejador indicou a possível presença de entorpecentes dentro de duas malas de um casal de jovens moradores de Poconé. Eles admitiram que buscaram a droga em Rondonópolis e que teria como destino Goiânia, capital do estado de Goiás. Com eles foram encontrados 37 tabletes de maconha. Ao todo, 43 tabletes de entorpecentes foram apreendidos pela PRF, totalizando aproximadamente 50 quilos de drogas. Todos os envolvidos e as drogas foram encaminhadas à Polícia Judiciária Civil.